Onde Vos, 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 onde Vos. Olha, canto as tuas mudas e não canto e é aqui agora que estou até não me lembrar. Pô, esquece, mas é assim de se continuar a ligar mais vezes, depois já se lembra de tudo. Acabia. Adeus Damásia, é um prazer em ouvi-la. Adeus, muito obrigado. Bom, não me douve a Damásia e penso que temos mais outra chamada em linha. Ouvinte que conosco quer contratar, vamos tentar então atender. Não, não é possível de momento, vamos ficar. Com mais música, vamos ficar com a resquinha. Escoteca. Já dava a chorar por a pele dele. Sim. 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 Não, 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 não. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Nós vamos ter daqui a pouco um maestro aqui à porta da rádio e vamos pôr no ar. Vamos pôr no ar daqui a pouco os sons do maestro cantado à volta aqui deste arraial que vai acontecer daqui a pouco. Muito bem, faz muito bem Maria Fernanda. Mas irei ouvi-la. Beijos para todos e a senhora está a tirar para a banheira. Sim senhora. Ora bem, atenta-a Maria Fernanda. Sim senhora. Por boa companhia. Beijos, muito obrigado Maria Fernanda. Beijos, muito obrigado. Voltamos à música e voltamos com os Maltedes e o Sancho. O Sancho. O Sancho. No outro ano a seguir, fiz-o. E graças a Deus, ele procurou assim nada daquilo. O que ele tinha metido na cabeça era... O que ele só pensava era a fazer a rua, estava já devente e eu também devente sem saber o que eu queria fazer. E graças a Deus, tudo se passou, tudo em baixo. Ali em baixo, por causa da minha casa, estava ali um cantinho, a rua vazia e eu tinha a minha vizinha. E o Sr. Presidente dava licença que eu não tivesse muita liderança. E explicou que era para uma promessa. Sim, foi para uma promessa. E então, foi assim, não? E a gente fizeram junto. E depois quem te quis dançar dançou e foi assim, não é? Mas não tenho memória daqui há bastantes anos, se quiserem saber esse tipo de coisa. Sim, muitas vezes fazia-se. Lá fora, a filha da Regina, do Sancho e da Camacho. Também foi para a Santa Maria. Mas não sei porque é que foi a promessa que foi. Lá não é muita gente morava, mas sim. Foi um feito também, um master feito, também uma promessa. E também, não sei se a pessoa poste boa agora lá, o que é que fosse, não sei. Mas a gente é feia, é a feia que a gente tem. E as pessoas também dizem que até faz muita falta. Meisa upfront ao fim de explicar Це a Acts 28,887, Mas as pessoas, o pessoal像 também, famosa de transporte de transporte de transporte de transporte. Existe pequena camada em Kl cadence 3 e 2. O problema é como acessão com o título. E o cara é famoso em Blanco. Mas e o Celălinho aceitiveram eles são três ainda alcanças. Mas o espírito disso está quando seu valoriza. O cheque passou a quatro setePrince é um97. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL